Eleições na Argentina. O país terá um Trump latino como presidente? Será que o país vai ser dolarizado? O Brasil não terá mais relações comerciais com a Argentina? Calma que a gente responde essas e outras dúvidas. Bem-vindos ao canal do InfoMoney no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre as eleições na Argentina. A gente vai deixar todos os tópicos separados por minutagem aqui na descrição do vídeo para que você possa adiantar ou voltar na parte que mais te interessa, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e bora começar! Primeiro, o que está acontecendo na Argentina? Parte da mídia e do mercado financeiro está olhando para o primeiro turno da eleição argentina, que acontece no dia 22 de outubro de 2023. Por conta da eleição, pesquisas de intenção de voto estão rolando e três delas que o InfoMoney consultou mostram que o candidato Javier Milley lidera a intenção de voto. E aí vamos para o segundo ponto. Quem é Javier Milley? O candidato Javier Milley é líder do partido La Liberdad Avança e autodeclarado anarcocapitalista. Ele é economista e novato na política, conhecido por suas ideias e declarações polêmicas, como o fechamento do Banco Central, a legalização da venda de órgãos humanos e o fim da educação obrigatória. Além disso, ele faz declarações controversas, negando o aquecimento global e distorcendo a atual situação econômica da Argentina. Antes de entrar para a vida política em 2021, Milley era conhecido pelo público devido à sua atuação como comentarista televisivo. Você está entendendo quem é o candidato, o que está acontecendo? Então comenta aqui embaixo. Se tiver dúvida, também pode deixar aqui. Curte o vídeo e vamos continuar, porque ainda tem muito assunto. Quais as chances de ele ser eleito? Bom, assim como no Brasil, na Argentina as eleições podem ir para um segundo turno. E o cenário é o seguinte. Segundo as pesquisas que eu mencionei, que o InfoMoney consultou, Milley aparece em primeiro, o ministro da Economia, Sérgio Massa, aparece em segundo e a candidata conservadora, Patricia Burrich, em terceiro. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter 45% dos votos ou mais de 40% com uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais sobre o seu rival mais próximo. E duas dessas pesquisas mostram Sérgio e Milley dentro de um intervalo de 10 pontos percentuais, indicando que é provável que haja um segundo turno. Esse cenário mostra que ainda tem muita coisa para acontecer até a definição do novo chefe do executivo da Argentina. Com isso dito, a Argentina realmente vai ser dolarizada? Para ver se isso realmente vai acontecer, é preciso paciência, porque como a gente disse, a eleição ainda vai demorar para ser concluída e mesmo que Milley seja eleito, ele vai precisar de apoio no Congresso e vários outros passos até dolarizar completamente o país. Mas olha só, uma parte da economia da Argentina já é dolarizada. No início dos anos 90, o país passou por uma dolarização quando o governo Menem herdou uma hiperinflação de seu antecessor Raul Afonso Sim, que superou os 3 mil por cento em 1989. Para frear essa alta diária dos preços, o então ministro da Fazenda do governo Menem implementou a conversibilidade total do peso em dólar, na paridade de um por um. Os resultados foram positivos nos primeiros meses, pois teve uma falsa sensação de controle da inflação. Só que em pouco tempo, a economia desabou, porque ao fixar o dólar, a Argentina não podia mais utilizar a taxa cambial para estimular a produção naquele país. Isso fez a indústria colapsar, já que não havia como os exportadores competirem com um câmbio valorizado. E aí o resultado, o dinheiro começou a sair do país a rodo. Então esse ponto preocupa os economistas escutados pelo InfoMoney, porque dolarizando completamente a economia, você acaba com a capacidade de autonomia monetária, o que deixa o país muito mais vulnerável a ataques especulativos, desvalorização e desconfiança em relação à sua moeda. E o Banco Central vai ser extinto? Aqui precisa de calma, olha só. Para acabar com uma instituição monetária quase centenária, você teria de derrubar leis, instituições, ter impeditivos sociais, econômicos, enfim. Além disso, igual na dolarização, seria necessário maioria no Congresso, algo que Milley possivelmente não venha a ter caso ele seja eleito. Então vamos esperar. Quais os impactos na economia brasileira? Os economistas ouvidos pelo InfoMoney não acreditam em uma ruptura no comércio entre Brasil e Argentina por parte da Argentina. Na visão deles, se a Argentina romper com o Brasil, o governo acabaria no primeiro ano. Isso porque o país precisa de comércio para dar vazão à produção interna. E o Brasil é um grande parceiro comercial. Os economistas acreditam que o Brasil talvez não sinta tanto o resultado da eleição porque as nossas relações comerciais com a Argentina vêm perdendo força há bastante tempo. Dados do IPEA mostram uma queda de 50% no comércio entre os dois países nos anos de 2010 a 2020. E só um detalhe é que, caso aconteça, a eleição de Milley poderá gerar uma instabilidade no Mercosul e dificultar os avanços das negociações desse bloco com a União Europeia. É muita coisa para absorver, né? Mas você pode conferir mais conteúdo sobre a eleição na Argentina no site do InfoMoney e também aqui no nosso YouTube. Porque a gente vai manter você atualizado sobre os próximos passos da eleição, beleza? Para você não perder nenhuma atualização, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho porque aí você recebe notificação dos vídeos novos. E eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau!